No Piauí, quem gosta de cinema não se incomodou de enfrentar uma fila quilométrica como esta só para assistir o filme Os Dez Mandamentos. Aqui, durante quase todo o dia, passaram aproximadamente 3 mil pessoas. Só para se ter uma ideia, nos quatro dias que antecederam a estreia do filme, foram vendidos 34.800 ingressos nas salas de cinemas de dois shoppings de Teresina. Haja Pipoca. Neste cinema, muita gente veio com toda a família e fez questão de registrar o momento. Olhos grudados na telona, o casal e a filha não perderam nem um minuto da história que mostra a vida de Moisés libertando o povo da escravidão. Um filme de emoções fortes que agradou o teresinense de todas as idades. O senhor, o que achou? Excelente. O que o senhor destaca no filme? Que esse Deus é Deus do grande livramento. Os atores vivenciaram a verdadeira história, o verdadeiro livramento que Deus deu ao seu povo e sempre deu e sempre continuará dando. A mensagem do filme é para todos aqueles que realmente esperam muito desse filme. Então, eu recomendo, gostei muito, principalmente da abertura do Mar Vermelho. O que você destaca no filme? A história de fé, né? Que passa o filme para as pessoas. Gostaram do filme? Ah, com certeza. Superou todas as expectativas. O que você destaca mais no filme? A história em si, tudo em si, fatos marcantes que aconteceu. Novamente o Mar Vermelho e principalmente o final, que é inédito e superou tudo o que estava esperado. Já tinha que operar a novela e estava na expectativa do filme, né? E superou todas as minhas expectativas. Isso é uma mensagem diferente, não é como os outros filmes que você termina de assistir e não aprende nada daquilo. Foi muito forte a mensagem, muito bom, muda a mente de muita pessoa, ensina muita coisa. A senhora gostou do filme? Amei, gostei. Qual foi a parte que a senhora mais gostou? Onde o mar se abriu as águas e Moisés passou. Você gostou do filme? Amei. E o que você gostou mais? A cena do Moisés, quando ele foi no sexto. É uma mensagem muito forte, é algo que desperta a fé de muita gente, a nossa e a dos demais que estão vindo, não é só pessoas evangélicas que estão aderindo ao filme. Católicos, espíritas, o mesmo sucesso da TV está se repetindo também aqui no cinema.